I'm free Eu sei dos teus desejos Sei que há tempos não faz O teu corpo almejo Então ele me traz Já faz tempo que vejo Tu não aguenta mais Pois pra ficar molhada Só não te satisfaz 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 Taca, 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 poupa, poupa 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 Taca a boca no pai Tu tá na revolta Então vem na piroca Tu tá na revolta Então vem na piroca Taca a boca no pai 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 E aí, Pereira Detona Funk Cê é louco, hein, cachorreira? Faz mais isso não, cara Desse jeito as meninas não aguentam Deve tá com isso aí Tudo liga no Guaraná Não tô te entendendo E aí, Pereira Detona Agora eu tô conseguindo te entender, hein? Não tá dando pra te segurar mesmo, hein, cachorro? Tu tá na revolta Então vem na piroca Então vem na piroca Então vem na piroca Então vem na piroca E aí, Pereira Detona Funk Cê é louco, hein, cachorreira? Faz mais isso não, cara Desse jeito as meninas não aguentam Deve tá com isso aí Tudo liga no Guaraná Não tô te entendendo E aí, Pereira Detona Agora eu tô conseguindo te entender, hein? Não tá dando pra te segurar mesmo, hein, cachorro? Não tá dando pra te segurar mesmo, hein, cachorro?